Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e como é que vocês estão? Vocês estão bons? Eu tô bem, mas eu fico muito melhor se vocês já deixarem o like aqui embaixo nesse vídeo e se você tá passando aqui pela primeira vez, já sabe né? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino de notificações, assim você fica por dentro de tudo que a gente traz aqui. E a pergunta que eu começo fazendo aqui no vídeo pra vocês é a seguinte, vocês curtem Pokémon? Bom, provavelmente muitos de vocês devem curtir o bom e velho Pokémon que até hoje salda a gente aqui, agrada e tudo mais e a gente vive jogando até hoje. Pelo menos eu jogo até hoje, inclusive eu tava jogando esses tempos atrás aí o Legends Are Seals. Então a pergunta é, se você gosta de Pokémon, e a resposta foi um sim, então se liga nesse projeto aqui do brasileiro Wagner que eu encontrei lá no grupo do Facebook de ilustração que eu faço parte. Então ele criou um Instagram aqui e criou um projetinho novo chamado Bagdex, que basicamente é explorar tudo que a gente tem na nossa cultura brasileira e transformar isso em Pokémons. Então ele tá desenvolvendo esse projeto ainda e é um projeto bem legal. Toda vez que eu vejo ele ali no Facebook, esses projetos, eu acho muito legal e sempre vou curtir o vídeo ali, só não comento muito assim porque eu sou meio tímido assim lá no grupo de ilustração do Facebook, né? Mas é isso aí. Se por um acaso o Wagner chegar a ver esse vídeo aqui que eu tô divulgando aqui, mostrando o projeto dele, e não puder e não quer que divulgue dentro do Facebook, do YouTube, etc e tal, pode comentar aqui embaixo, viu Wagner? E eu delete esse vídeo, não tem problema nenhum. Então já de cara, o Instagram dele é esse daqui que vocês estavam vendo na tela, o link tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Então se você curtiu o projeto e quiser acompanhar, ver o que ele vem postando, só seguir o Instagram dele lá, tá aqui embaixo na descrição. Então vamos lá por partes. O que ele vem postando pra gente aqui? Ele pegou aquela onda dos Tazos do Pokémon que a gente tinha antigamente? Vocês pediram e os Tazos estão de volta. São os Pokémon Tazos, nos Salgadinhos Elmachips. Um jogo divertido e muito fácil de brincar. Você mostra uma filha de Tazos, escolhe um Pokémon e joga. Depois é só comparar os poderes do seu Tazo com os Tazos virados. Você fica com todos que puder ganhar. E você pode achar um Evolutazo com um Pokémon evoluindo. Promoção Pokémon Tazos, nos Salgadinhos Elmachips com a tira laranja. Quem é das antigas que nem eu vai lembrar que a gente tinha os Tazos do Pokémon que era muito legal. Eu tinha um monte, por sinal, só que em algum momento da minha vida eu acho que minha mãe jogou fã, não sei nem o que eu fiz com aqueles Tazos. Eram bem legais. Eles vinham no Salgadinho Elmachips, então a gente podia sempre, Tazo inteiro, colecionar. E cada Tazo atrás tinha uns elementos. Então se você quisesse jogar Tazos, além de bater Tazo, que é o que eu mais fazia, que a gente fazia bater Tazo, vocês podiam trabalhar com as questões dos elementos. Pegava o Tazo, jogava, e se o seu elemento fosse campeão, tipo, mais forte que o outro, você ganhava a batalha. Então vamos lá. Só pra gente acompanhar o projeto aqui, é o seguinte. O que ele fez aqui? Ah, aqui ele fez uma ideia do último rascunho que ele fez. Ele pegou o Corote, que a gente tem o Corote, eu acho que um monte de gente deve conhecer, e transformou isso num Pokémon. Se liga, aqui é um rascunho rápido, ó, as evoluções. Ó, que bacana. O cara, mas já manda bem de ilustração, não tem nem o que falar. Ah, o velho barreiro. Mano, que sensacional, cara. Aí, ó, que da hora, ó. O Corolote, Cajaça e o Velho Guerreiro. Ó. Ah, várias coisas, porque o Corote tem vários sabores, né, tem que ter, né. E o Velho Guerreiro. Mano, sensacional, sensacional, sensacional. Ó, aqui, ó, aqui ele pôs a foto mais detalhada pra gente ver. Então tem o Corolote, ele é fez a adaptação, ele é um tipo venenoso do tipo fada. Olha, venenoso por quê? Porque o Corote é um veneno, né, cara. Aí tem o Cajaça, venenoso, estilo lutador, e temos o Velho Guerreiro, que é um psíquico lutador. Ó, agora vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Aqui eu não sei qual que foi a pegada, deixou, distorceu, fez um Tazo, imprimiu uma carta, acho que ele imprimiu pra ver como ficava. Aqui a gente tem outros Pokémons, que... Ah, é todos os processos de criação dele, muito legal. Qual que é? Deixa eu só ver. Vim pro lado aqui, que ali é vídeo e fica... Aí esse vídeo vai ficar enlouro. O que que a gente tem aqui? A gente tem... Nossa, mano, sério? Julikaki, tipo... Não é? Eu acho que não tem nada a ver com uma referência Juliette, não, né? E... Kaklete, Kaklete. Planta fada, planta terra. Continuando aqui, o que que a gente tem? A gente tem outro tipo, que é o... Besércules e o Bezarela. Inseto voador, inseto aço. O cara tá criando tudo a fauna brasileira, basicamente. Tudo que a gente tem de ícone brasileiro, assim, que é ticado como coisa brasileira, ele tá transformando isso aí em Pokémon. Detalhe, até o Galena Antártica chegou a citar ele em um dos Pokémons que ele criou, lá na página do Galena Antártica, dentro do Twitter. Beleza? Então vamos lá, o que mais que tem aqui? A gente tem várias referências dele, ó. Dele criando, desenvolvendo. Mano, que top. Outro Pokémon que a gente tem, deixa eu ver. Ah, Dom Corvo. É água e voador. Aqui deixou em inglês. Aí a gente tem focado nas bolas de futebol da Copa do Mundo que teve no Brasil. Que é Electoball e Brasorb. Tinha que ter, né? Típico. Aqui, ó. Ah, é o Casimiro, cara. Eu não acredito. Casimiro, pra quem não conhece, ele é um cara que faz react de tudo, tá? Meu youtuber tá aqui grande, bem grande até. Então, pra quem não conhece, ele faz react. Basicamente é isso. Então, a gente tem alguns Pokémons aqui com ele. Que legal. Deixa eu ver. Que mais tem a gente ter. Nossa, claro. Podia faltar Capivara, né? Capivara, ícone brasileiro, né? Típico animal brasileiro. Capi. Acapi. Capivara. Ele teve o nome Capking. Olha que legal. Água. Água e grama. E água e lutador. Aqui a gente tem alguns outros. Deixa eu ver. Ah, o Mico. Mico urado e doura leão. Tinha que ter, né? Mico leão dourado. Tipo clássico, assim, pra gente aqui. Próximo. Ara, arara, arara azul. Interessante. Mano, o traço tá muito da hora, cara. Não é tipo algo amador, assim, que tá feito ali jogado como rascunho. É algo bem profissional mesmo. Vamos lá aqui, ó. Não, esse aqui é clássico. Esse aqui pra quem é um... Curte o bom e velho pão de queijo, assim. Delicioso pãozinho de queijo quentinho, assim, saindo do forno. Tá aqui, ó. O pão de e de queijos. Mano, sensacional a jogada dele. Muito legal. O que eu falei pra vocês aqui, ó. Dos elementos. Ganha de... Esses elementos. E perde. O que não tiver os elementos aqui, ele perde. Então era assim que dava pra jogar. E a gente só descobriu isso aí. Eu, o Plan, só descobri isso com meus amigos na época. Muitos anos depois. Quando já nem tinha mais tazos que a gente fosse tocar. Que na verdade, pra jogar esse tazos, você tinha que basear no elemento. Não era bater no tazo um no outro, né? Pra virar o tazo. Aí, ó. Criação. Referências mil ali, né? Aí, ó. Pão de e de queijos. Nossa, muito legal. Ficou muito criativo, velho. Tipo um ditzli, né? Aí aqui a gente tem um lendário aqui que ele criou, né? É o Cobrata. Eu acho que é... Deixa eu ver. Eu não lembro se ele falou que era no folclore. Eu lembro que ele tinha colocado alguma coisa. Rasteja pelas florestas da noite e nada escapa dos seus olhares. Absorve qualquer tipo de fogo ou fonte de calor. Aqui, ó. O primeiro mito folclórico. Ele tinha falado isso aí no Facebook. Eu tinha visto. 20 mil. Tá agradecendo. O que mais? Ah, ele fez a impressão dos adesivos. Aí cola em cima das carteirinhas. Muito legal, cara. Muito legal o projeto. E é bem típico. Aí aqui são as pokebolas dele brasileiras, né? Que são inspiradas nas bolas que teve na Copa do Mundo no Brasil. O que mais? Outras referências. Vídeo de referência. Nossa, cara. Ele pegou um botijão de gás. Sério? Vamos ver. Dessa vez, inspirada naquele que as vozes adoram fazer. Capas de crochê. Mano, que legal. O traço do cara é bem... Tchum, hein? Que programa será que ele tá usando? Será que é o Illustrator? Será que é o Corel? Nossa, cara de mal. Nossa, mas não agindo porque... O Pokémon é um tijão de gás com capa. Que sensacional, velho. Que da hora, mano. Vou ver se ele vai mostrar ali. Aí o Pokémon. Capagas. Capagas o nome do Pokémon. Aí tem os típicos Havaiana pregada, né? Capagas e tudo mais. Vamos ver o que mais aqui. Aí tem a Havaiana ali de perto. Aqui, ó. Aí a gente tem aqui, ó. O pregadaiana. Que todo brasileiro na sua vida, já deve ter algum momento da vida, ter usado um pregada na Havaianas. Todo, todo. Sem exceção. Não é possível. Se nunca usou, você não é brasileiro de verdade. Você não é brasileiro de raiz. Você é Nutella. Então, a gente tem o Capagas. E temos o feijote. Que é aquele famoso pote de sorvete com feijão. Que todo mundo já caiu na vida. Foi abrir o freezer lá seco. Falando, nossa, é sorvete. E era feijão. Hum, tristeza, né? Quem nunca passou por isso? Aí agora temos aqui, eu acho que é outro lendário. Ah, ele criou como lendário, né? Que seria o Yagara. Que da hora, mano. Pegada. Ah, inspiração que ele fez, né? Na alça pintada. Nossa, esse daqui é clássico, cara. Esse aqui que ele fez. Beija muitos. Eu, se não me engano, tenho um post aqui que ele fez certinho. Cadê? Aqui. Olha isso. Outro ícone clássico brasileiro. Quem nunca fez isso na vida é que atira a primeira pedra. A gente tem o Benjamin. O Benja. Benjamais. Que seria aquele Benjamin típico que a gente tem em casa. Isso aqui é até normal. E sempre tinha aquela gambiarra quando a gente não tinha tomado disponível. Que a gente ia plugando um no outro ali. E beija muitos, tá vendo? Benja muitos. Muito, mano. Uma pegada, cara. Pra você tirar essas ideias. É sensacional. O que mais que a gente tem aqui? Aqui, ó. O que eu falei pra vocês. O Guaraná Antarctica que divulgou. Ele tinha feito um baseado na planta do Guaraná. E o Guaraná Antarctica foi lá e divulgou. Falando, ó. Que se tivesse 15 mil de retweets na época, eles iam pra mesa do Sr. Naná. Não sei o que que rolou aí. Se eles iam fazer algum projeto novo, alguma coisa, né? Que a gente tinha na época o Guaraná com um negócio do Pokémon. Que vinha em cima da garrafinha dos Guaranazinhos pequenos. E vinha com um Pokémonzinho dentro. Vai saber, né? Boa sorte, mãe. Sua mãe vai virar uma caçadora de Pokémon. Junto com o Guaraná Antarctica caçulinha que você adora, você leva uma incrível miniatura do Pokémon surpresa. São 40 diferentes. E até o rótulo você pode colecionar. Sua mãe também é caçadora de Pokémon? Guaraná Antarctica caçulinha Pokémon. Capture o seu. Aqui, ó. A gente tinha isso aqui antigamente, ó. Olha ele que legal. Ele fez até uma ideia aqui, ó. De capa, como seria. Bagdex, Guaraná caçulinha. E vinha assim, antigamente. Vinha a Pokébolinha e vinha um Pokémonzinho dentro. Nossa, muito criativo, cara. Vamos ver o que mais tem aqui. Acho que daqui pra baixo ele já começou a misturar. Eu não sei se essa aqui é a ideia. Ó, Chanin. Chanin, Chanin, Chanin. Quem nunca chamou gatinho Chanin, 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 né? Aqui eu acho que já é a zoeira dele. Brincadeira dele. É, daqui pra baixo talvez já comece a entrar umas zoeiras. Ah, não. Aqui, ó. Bagdex, Arpia, Tops. A gente tem aqui... Eu quero ver fotos. O que mais? Aqui, ó. Os evoluções largato típicas, né? Laguito, Durito e Bansquito. Bansquito. Mosquitinho clássico, né? O que mais que a gente tem? Eu acho que de Pokémons que ele tem aqui, tá bem espalhado. Bom, se você quiser dar uma acompanhada aqui no Instagram dele, basta você seguir o Instagram dele que tá aqui embaixo na descrição. Só lembrando que é isso aqui, ó. Arroba Bag Ilustrador. Beleza? Segue aqui também. Bag Ilustrador junto. O Ilustrador. Bag Ilustrador. Então, segue ele aí no Instagram e vai acompanhando o projeto dele. Se você apoia o projeto dele também, vai seguindo, vai curtindo os posts dele aí e vai falando aí o que você acha, comentando e tudo mais. O projeto do cara é sensacional. Eu gostei. A ideia tá muito boa. O nível de qualidade do projeto é sensacional. É outro nível. Não é um rascunho em qualquer jogado. É um trabalho profissional mesmo. Só você olhar aqui que a qualidade tá excepcional. Eu desenho há muito tempo e eu não consigo chegar nem perto desse nível no computador. Não tem como. O cara realmente manja. Ele é bem criativo pra isso. E aí, curtiu esse vídeo? Se você curtiu e apoia o nosso trabalho aqui no YouTube, nossos vídeos têm sido úteis pra vocês. Então, considere se tornar um membro aqui do canal. Clique aqui embaixo no botão Seja Membro, embaixo desse vídeo. E lá tem os planos pra você seguir e apoiar o canal da maneira que você achar que você deve apoiar. Se não puder apoiar, tudo bem. Não tem problema. Só deixa seu like aqui embaixo e deixa pelo menos um comentário aí que isso aí já ajuda pra caramba aqui no engajamento do YouTube. Então é isso aí, galera. Curtiu esse vídeo? Já sabe. Deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. e ativa o sino de notificações pra receber tudo que a gente vê passando aqui no canal. Então é isso aí. Valeu, falou e até mais. Se você curte o nosso trabalho aqui no YouTube e apoia os nossos vídeos e tudo mais, seja membro também, que nem o pessoal aqui embaixo e apoie o nosso trabalho. Então é isso. Valeu, falou e tchau.